O Campeonato Brasileiro Série B tá insano e o primeiro turno acabou. O segundo vai ser decisivo, o Botafogo de Ribeirão Preto busca o acesso e cipar o título com Pitbull enraivado, tentando dias melhores no episódio de hoje. O Palmeiras venceu a Copa do Brasil 6x5 pra cima do Botafogo e é um dos times já garantidos na Libertadores. Pra quem pergunta como tá a Série A, o Flamengo tá na liderança empatado com o Galo. Palmeiras em terceiro, Red Bull, Bahia, Vasco e tendo a sétima vaga, Botafogo estão indo pra Libertadores e caindo o Coritiba, Cuiabá, o América e o Goiás. Apesar da oscilação aí nos últimos vídeos, o Pitbull ainda tá na disputa pela artilharia da Série B. O nosso monstrão tem sete gols contra dez do Ítalo da Bolívia querida, o Sampaio Correia. Hoje vamos em cima nessa busca, tem ainda o último jogo do primeiro turno, achei que já tinha acabado, é o duelo de liderança contra o Havaí. Na sequência, iniciando o segundo, Juventude fora de casa, Ituano em casa, Sporting fora e Criciúma. Vai fechar a janela e a gente tem que fazer isso aqui, ó. Decidiu o futuro dele, até o momento são duas ofertas, Deportivo Maldonado e River Plate, pra onde o nosso moleque vai jogar. Vale lembrar que é o River do Uruguai e não aquele tradicional da Argentina. Vamos lá, rapaziada, aquele pique de sempre, movimentando, botando o Pitbull, além de dar assistências, fazer gol é claro que é o nosso tradicional, né? Vamos buscar essa artilharia. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, aquela parada de sempre. Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube, GG2 é de Futebol Mobile, GG3 é de AFC 24. Falta pro Havaí, vem batida direta e excluindo na defesa. Pra gente voltar a assumir a liderança, só uma vitória, né? O empate não serve de nada, muito menos derrota, que a distância ficaria de 5 pontos. Já aparece, moleque. Vamos correr essa, pede na linha de fundo. Pitbull o embrasado. Vamos que vamos. Rolou essa no chão, tapinha de 1-2, recebeu de volta. Deu uma de zagueiro, né? Zagueirinho sem vergonha esse nosso camisa 13. Tirou a bola dos pés do Pitbull, cara. Já tava preparado pra chutar, muito revoltante. Ah, mas muito revoltante mesmo. Vamos lá, correr de novo. Aí não chegou a bola. Solta essa bola, cara. Vamos lá, Pitbull dominando. Tentou o tapa no camisa 13 e cavou a volta. Não, não cavou não. A gente jogou realmente na fogueira pra ele. Vamos voltando. Vai que é tua, Pitbull. Ah, ele para o lance, moleque. Bola pra gente. Pitbull, iniciando a jogada. Vai ter um, dois. Toma ali, bola. Bicão. Excelente passe. O Pitbull corre na área. Cipatu rola aqui atrás. Ele rola. Desenhou, né? Demorou demais. Esperou a marcação voltar. Aí quando já era, já era. Não tem volta. Mas tem mais bola. Vamos lá, Pitbull. Pode ser agora, moleque. O jogo tá feio, tá difícil. O elo de líderes tá mais pra uma pelada. Pitbull tenta... Na verdade eu fui tentar... Uh, eu fui tentar o passe. O goleiro bicou essa bola, bateu ali. Quase deu ruim pra eles. Vamos carregar essa. Uh, o passe é bom. O passe é muito bom. Ele correu, pediu na área. Preparou, bateu pra... Ah, pra ninguém. Não tinha ninguém ali, cara. Vamos lá, Botafogo. Pressiona a saída de bola. Vai ter mais uma chance, hein. E a gente corre aqui por fora. Segurou essa meta. Ah, não sai, cara. A gente deixou ela sair pra tiro de meta. 0x0. O Havaí mantém a liderança. E realmente foi uma partida bizarra de feia. Começou então o retorno, hein. Vamos remar pra gente começar bem. Assim como a gente começou o primeiro turno. Com cinco vitórias, seis vitórias diretas. Opa, opa, opa. Vai no carrinho. Vai, meu camisa 13. E toma essa bola. Vem, recuo pro goleiro. O time do Botafogo tá melhor, hein. Começamos ali tendo um pouco mais de posse de bola. Juventude tá jogando em casa. Mas os caras não tão conseguindo manter. E a gente vai aproveitar, ó. Vamos escapar. Pitbull. Daquele jeitão dele. Mano. Faltou ali um pouquinho de habilidade. Ah, descontei. Eu bati de propósito no nosso jogador. Foi aquele que tirou a nossa bola, né, mano. Tirou lá no primeiro jogo. Agora tomou uma pra ficar esperto. Vem, 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 time. Passagem ali, cruzamento. Zagueirão, zagueirão. Tirou de qualquer jeito e acabou dando pra gente. Vai, vai, Pitbull. Segura. Vamos pra cima. Vem, vem. Ih, achou espaço. Volta lá atrás, cara. Pode mandar na área. A gente tá chegando. Temos habilidade de cabeçada. E ele prefere tocar por baixo. Time do Juventude com toda a experiência do Nenê ali na área pedindo. Recebeu. Vem jogada perigosa. Pode até bater. Preferiu dar o passe. Bola ainda bate na barreira, na rede, né, do lado de fora. Modo Pitbull enraivado. Ainda não tá acionado. Mas pode tá agora. Dominou, bateu. Aciona. Aciona. Gol do Botafogo. Pitbull enraivado. Bota lá na rede. Volta a marcar. Gol do Botafogo. E é o nosso oitavo gol. Vai que é tua, meu. Camisa 9. Na sequência, o Juventude já vem pro ataque. E novamente contando aí com a habilidade do Nenê. Recebeu essa. Bateu de longe. Que perigo. Modo Pitbull. Vai, mano. Vai. Vai. Ai. Me quebra, né? Será que ele tocou pra gente mesmo? Aí o Alan Ruschel. Quem se lembra dele? Ídolo da Chapecoense, né? Um dos sobreviventes lá daquela tragédia do avião em 2016. Time indo pra final da Sul-Americana. Todos os guerreiros da Chape lá. Que Deus, mano. Dê tudo de bom pra eles lá no céu. E sempre abençoe a família de cada um. Vamos lá. Vem bola lançada. É contigo, Pitbull. É contigo, meu garoto. Protege. Vai pra fora. Ô, vem. Eu achei que ele ia dar o bote, mano. Eu achei que ele ia dar o bote. Mota o Pitbull enraivado, hein. Bota essa na rede, pai. Manda na área. Vai, vai que é tua, Pitbull. Que isso? Que isso, mano? Seria o gol mais bonito da carreira. Até agora, sem dúvidas. Olha só. Veio na canhota. A gente girou o corpo e soltou uma bomba. Essa bola ia no ângulo, cara. Tenho certeza. Vamos ver em mais uma cobrança. 40 minutos. Bola não viaja. Jogada ensaiada. Jogada curtinha ali. Pra matar a gente que tá esperando ela. Aí o Pitbull. Agora, Pitbull. Dá uma penteada. Protege. Volta a jogada. Ainda com o Botafogo. Passei. Isso, garoto. Vai pra linha de fundo. Olha na área. Capricha no cruzamento. O nosso gol seria melhor que esse. Mas a assistência tá contando. É gol do Botafogo. Gol do Botafogo. Igualamos o time do Havaí que empatou sua partida. Estamos nesse exato momento a 10 pontos, a 9 pontos do quinto colocado, que é o Vila Nova. Cara, teve anúncio aí da seleção. Convocação pra seleção. Mais uma pena, né? Não estamos convocados por enquanto. A gente não tem chance. Encarando agora o time do Ituano. É jogo no nosso estádio, o Estádio Santa Cruz. Bora tentar manter agora, mano, uma sequência de boas atuações aí. Seja dando assistências e gols, como a gente fez no último vídeo, no último jogo. Mas tem passagem, ó. Essa bola de disparar ali pela ponta é manjada. Mas a gente sempre se dá bem nela. E o Pitbull agora traz. Ao invés de tocar, ele tenta bater pro gol. Ele tá dando pênalti pro Ituano. Os jogadores já cercaram o árbitro aí com cara de bocó. Mas não tem como discutir, não. Realmente foi pênalti, cara. Ih, parei. É, tava dentro da área. Agora temos o nosso goleiro pra pegar essa do Tiaguinho. Tiaguinho, ó, defesaça do nosso paredão. Ele não é o Garra, não é o Garra Júnior de geração Gamer 3. Mas é o nosso goleiro que defende esse pênalti. Tem uma falta ali. O José Aldo não é aquele do UFC. Bateu ali e explodiu na barreira. Vai ter mais uma cobrança pra eles. Eu tô ligado que a gente tá no 0x0. Mas a verdade é que estamos no lucro, né? Porque aquele pênalti ali ia dar ruim demais. Pitbull vem pra área pra ajudar. Não adiantou, né? Ituano 1x0. Gol do Tiaguinho. O cara que perdeu o pênalti. Vamos ter mais um lance, rapaziada. Tem escanteio aí pro nosso time. Lateral, aliás. Já batido, inclusive. Bola no Pitbull. Agora, moleque, chama. Chama. Solta aquele torpedo de canhota. Já tava caindo. Bola segue. Vamos correr pra área. Essa é tua. Primeira trave. Ah, e o goleiro defende. Se não pegasse nele, a gente tava sozinho pra empurrar pra rede. Mas fim de jogo. Perdemos em casa por 1x0. Sinceramente, mano. Vamos dar uma trocada aí de chuteiras. Porque essa aí não deu muita sorte pra gente, não. Vamos comprar um outro par. E dessa vez vai ser da Adidas. Enquanto a gente não fecha patrocínio. A gente vai testando todas aí. E eu vou escolher essa aqui, ó. É maneira. É muito maneira. Vem que vem que canhão na Ilha do Retiro. É hora de jogar contra o Leão. Os caras já tem cobrança de escanteio. Já meteram pressão. E olha como tá maneiro, né, velho. Tá lindo demais a ilha. Estádio tá lotadaço. Cabe mais ninguém. Nossa torcida tá lá no cantinho do nosso gol. E aparentemente quase ninguém, né. E tem a cota lá de 5%. Aí o Wagner Love vai bater essa falta. Deixou pro Alan Ruiz. Vem batida seca. Nossa, o goleiro nem pulou. Mas não tinha nem como, né. Pra que pular? Que cobrança perfeita. Maluco mandou ali forte. Uma cobrança que era uma bola curta. E ele conseguiu chutar forte. E a barreira meio que passou de lado da orelha aí do cara do centro da barreira. Vamos pro jogo. Vamos vir buscar um pouco mais de posse de bola. Não tá funcionando demais ficar ali na frente, né. Tem que vir buscar. Aí o Pitbull também pede essa rola pra trás, garoto. Vai Pitbull, enraivado. E ô, camisa 13. Ô, Lucas Oliveira. Agradece o pai, né. Tu tirou um gol nosso no primeiro jogo. A gente deu uma pancada dele no segundo. E agora fizeram as pazes. É desse jeito. Futebol é assim. O esporte já manda o time mais ofensivo. Tem bola sobrando. Wagner Lobby pedindo. Não foi pra ele. Mas foi o camisa 14 que chutou essa. João Peglão. Vamos lá. Trabalha essa jogada, pai. Vai, 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 vai. Desce, desce, desce. Bota pra correr. Isso, isso. Daquele jeitão. Tentei passar, pai. Escanteio pra gente. Vamos em busca do segundo gol. Aí o Pitbull já tenta sair da marcação. Pede essa. Cruzamento é curto. É boa a bola agora. Manda. Tô sozinho, pai. Eu tava sozinho. Ele chutou em cima da defesa. Olha que o time vai se mandando pro contra-ataque. Pitbull. Pitbull. Excelente abertura. Pede aqui curtinha. Já domina. Olha, capricha. Bate. Espalma o goleiro do esporte. A gente dominou, cara. Se fosse direito, destro aí o Pitbull. A gente já tinha metido essa na rede. Tem algumas finalizações de mais longe também, né? A gente tá treinando. Opa. Olha só o porte físico dele. A gente tá treinando o chute de longe. Tem que aproveitar quando tiver oportunidade. Aí tem cruzamento. Testada. Goleiro defende. Bate na trave. Na sobra. Não sei o que aconteceu. Só sei que tá sobrando com a gente. Vamos lá, Pitbull enraivado. Vai. Vai, mano. Olha pro meio. Tapinha de leve no camisa 13. Ele não devolve. Ele perde a jogada. Tem mais, pai. Vamos lá, time. Manda. 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 Só vai. Só vai. Dispara nas costas. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Erra essa cabeçada pra mim. Desde que o esporte tem cobrança de falta. Tem bola perigosa. Ih, zagueiro. Ih, zagueirão. Aí não. Ele... Bola explodiu ali na barriga dele. E sobrou pro esporte. Meteu o segundo. Olha só. Que isso. Que isso. O Botafogo mexeu duas vezes, hein. Tá botando a máquina pra funcionar. E tem bola. Pitbull é contigo, irmão. Prepara. Vai girando. Esconde essa posse de bola. Dá o tapa atrás. Tô na passagem. Dominou. Enfeitou. Tocou. Tabelou. Passou sozinho. Pitbull. 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 E vai fado. Ainda dá aquela provocada no Gabigol. O artilheiro da Série A aí com a camisa do Flamengo. Pitbull. É isso aí, Clebão. Gol do Botafogo. Tabelinha aí envolvente com camisa 13. E bola na rede. E empatamos de novo. Pitbull já tocou ali. O maluco cavou a falta. A gente vai ter mais uma chance. Já estourou o tempo de acréscimo. Mas, véi, o juizão não vai acabar tão cedo. Pode mandar aqui curtinha, ó. Curtinha, pai. Isso. Já domina. Prepara. Solta o canhão no canto. Spawn. Toma o goleirão. E o Pitbull que ainda não tem a habilidade do chute de longe. A gente tá treinando. Mas já mostra que os treinos estão valendo a pena. Pode ser agora, hein, rapaziada. Movimentação todo mundo na área. O Pitbull pede essa. Vai que é tua. Subiu. Testou. Ele ganha. A habilidade de cabeçada funciona. Mas o Renan segura. Fim de papo, né? Bom jogo. A gente fez um bom jogo. Marcamos. Jogamos ali a assistência do gol. E ainda tivemos outras chances de marcar o gol da virada. A Bahia tropeçou de novo. E estamos empatados. E inclusive no saldo de gols. Véi, tá muito insana essa disputa aí pela liderança da Série B. O esporte ali, ó. Não deixamos os caras encostarem. Conseguimos um empate. Era pra estar 41 a 40. Se a gente tivesse perdido. Estão caindo aí pra Série C. O Novo Horizontino. O Juventude. A Chape. E o ABC de Natal. Tem anúncio aí do melhor jogador do futebol europeu. Erling Haaland. Vendo ele aí, eu imagino um dia ser o nosso Pitbull. Em segundo ficou o De Bruyne. Em terceiro, o Oblak. Aliás, continue comentando. Até agora ninguém acertou o verdadeiro nome do Pitbull. Em breve a gente vai revelar. E eu vou revelar também o nome do Garra que eu tô devendo pra vocês. O nome não, né? O time do coração do Garra que eu não revelei até hoje. E a série já até acabou. Mas a gente vai revelar. Aqui estamos no Estádio Santa Cruz pra encarar a maior vítima da carreira do Pitbull. São três jogos contra o Criciúma e quatro gols marcados. Impressionante a nossa média contra eles. Vamos tentar aumentar ela ainda mais. E já tem bola passando. Ah, Felipe Matheus. Se ele falhasse, só tava o Pitbull e o goleiro. Criciúma responde. Tem tabela acontecendo. Tem bola na ponta. Jogadores correm pra grande área. Parece que resbalou na trave, hein? Ah, ele vai dar outro pênalti, véi. O time que mais comete pênalti no campeonato Série B. Olha aí a jogada. E, nossa, é, realmente ele tinha que fazer. Porque se não fizesse, o cara ia finalizar. Mas vamos lá. Último pênalti, o nosso goleiro pegou. E ele pega de novo. Dessa vez aí teve uma ajudinha básica do atacante. Criciúma tem a chance. E o juizão marcou a falta. Vamos bater direto. Bateram rápido. Tentaram surpreender. E a bola explode na trave. Pode até bater curta, véi. Tô contigo. Só escora. Deixa passar. Nossa. O cara atrapalhou, mano. Vamos inverter essa bola. Pitbull. Excelente passe, cara. Excelente mesmo. Vai o time trocando passes. Pitbull corre pra área. Se pá, a gente tenta ter uma bicicleta. É só caprichar no cruzamento. Tô contigo. Caprichar no cruzamento. Mais uma criação de jogada. Camisa 11. Vai, 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 vai. E cava uma falta. Excelente. Pode ser daí o nosso gol. Pode ser daí o gol da vitória. Pitbull quer ser cobrador. Mas por enquanto não temos chance. Vamos ver se vai. Batida. No travessão que ficou na linha. Defesa do Criciúma afasta. E rasga com vontade lá pra longe. Vai matando na caixa. Vai distribuindo. Aí o Botafogo vem. O Pitbull passou. Ele não quis tocar, mano. Era uma deixadinha ali. Podia ser um corta-luz. Ou de repente um calcanhar mesmo. Mas o cara quis chutar. Tem bola. Pitbull. Ai, não passou. Putz, mano. Vai, 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 vai. Isso. Isso, isso. Agora, agora. Dá mais um toquezinho pra frente. Não é hoje. Vamos ter mais uma jogada aí de ataque. São quatro minutos de acréscimo. Pitbull. Pit, 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 pit. Vai Pitbull. Vai Pitbull. Olhou. Rolou. Bateu pro gol. Explodiu. Voltou. Matou. Opa. 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 Se não tem VAR nesse jogo, eu mudo meu nome. Que isso aí não foi pênalti. Checando o lance. Jogada com Pitbull. Veio o toque. Veio a bola sobrando. Resbalou. Olha. Mano. Mas muito. Mas muito pênalti. Dominamos. E aí o tranco. Olha o bração. O cara deu uma cafungada. É quase na bunda do Pitbull. Mas olha só. Mas muito pênalti, cara. Muito pênalti. Ele tirou o nosso equilíbrio. E ainda arrastou a nossa perna aqui, ó. Ó. Ó o joelhinho dele. Ó o joelhinho do danado. Aí. Ó. Ah, mas é muito pênalti, cara. Deu sequência no lance. A gente já acabou. Uma falta. Já tem bola batida. Tudo acontecendo em tempo real. Pode ser agora. Pitbull. Deu tapa. Botou na frente. Gol. 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 Do Botafogo. A assistência do Pitbull. Galera. Vai ovacionando o time inteiro. E a torcida do Cristi Ruma ali. E silêncio. Botafogo. Os caras são tão felizes que conseguiram atravessar a mureta pra ir lá pra galera, né? Tão tirando selfie e tudo mais. Vai que vai. Esquece. O Havaí perdeu na ressacada por 2x0 do Ituano. Então, com esse resultado, voltamos à liderança da Série B. 45 pontos agora. E é o último dia da janela de transferências. E, mano, sinceramente, lista de oferta. Só tem essas duas. E eu não vou aceitar nenhuma. Apesar de ser um salário bem maior do que a gente está ganhando atualmente. Vamos seguir no Botafogo. E o Pitbull mostra grande potencial, hein? Já estamos aí nos jornais. No nosso treinamento, até o momento, faltam 80 dias pro chute de longe. Na artilharia da Série B, estamos em segundo com 9x4 do Ítalo do Sampaio. Mas não é só isso. Olha quem assumiu a liderança de assistências. Pitbull tá na frente junto com o Lucas Araújo do Guarani. O nosso time tá dessa forma, ó. Pitbull jogando de centroavante aqui. Tá rendendo 74 de over. Caraca, mano. A posição que a gente pediu pra Deus. Forma física tá nível 6. Tá evoluindo bastante. E na posição, realmente, a gente é muito bom só de centroavante. Subimos aí na altura, né? Ao longo dessa temporada, 1,85m, 82kg. E o maior over até o momento tá na aceleração que tá em 81. Torcida maneira aí do Atlético Goianiense. O time do Dragão. Estágio Antônio Ascioli. E vamos que vamos tentar decidir mais uma partida. Seja em assistência ou em gol. E é claro que eu prefiro gols. Ela tá tocando ali, ó. Vou disparar. Tentar pedir um lançamento. E ela vem. Ah, Lucas. Acabamos sofrendo uma falta, ó. A gente ia sair de frente com o goleiro. Zagueirão veio e deu uma trombada no Pitbull. Juiz já parou o lance. Vamos ver se essa bola vem na área. Pode ser agora, hein. Pitbull acelerou. Correu pra ela. Mas veio muito fechado. E olha só o nosso goleiro. Despachou lá pra frente. Mas o time não conseguiu tomar. Inclusive ali o Pitbull. O Atlético Goianiense deu sequência. E teve uma chance de gol com o Arauz. Falta em cima do Pitbull, mano. Cartão amarelo ali pro maluco. Vamos ver qual é dessa falta. Erraram. Mandaram muito fraco. Mas tem mais bola. Pitbull tá sozinho. Vamos fazer a passagem agora. Rola, rola pro pai. Gol aberto. O Pitbull. Perdão. Perdemos. É, perna direita. É. Mas não pode. De jeito nenhum. Jamais. Ó, o lance foi tão vergonhoso que a câmera não quis mostrar esse gol perdido do Pitbull. Lateral. Escoramos. Passamos. Recebemos. Vamos correndo. Fintando. Limpando. E sofrendo o pênalti. Não tem o que dizer. Penalidade máxima pro Botafogo. 75 minutos. Lance muito polêmico. Nada. Porque, ó. Cortamos o primeiro. Limpamos o segundo. Pênalti claro, mano. Ele veio e deu um rapa. A gente ia fazer um golaço numa jogada individual do Pitbull. Terceiro pênalti que a gente sofre. E nenhum até hoje nos deixaram bater, né? Vamos ficar aqui pra correr. Bateu bem demais. Eu tava esperto ali no rebote. Se tivesse, mais valeu o gol, né, cara? Luiz Henrique. 1x0. A jogadaça do Pitbull. Gol do Botafogo. Escapamos de dois ali. Lindo lance do Pitbull. Fintou bonito. Soltou. Bumba. O Diego Loureiro. Ex-goleiro do Botafogo. Defende. Fora que vai ter mais um lance. E tem mais uma boa jogada iniciada aí pelo Pitbull. Mas, ah... Tem hora que os caras erram um passe tão bizarro, né, velho? Uma bola fácil ali. Ele jogou muito forte. Tem lateral. Vai tocar pra esse? Já vou dar opção. Sozinho. Solitário. Aquele cortezinho pra tirar a marcação. Pitbull. Botou na frente. Sagueiro danado. E aí o Atlético Goianiense encaixa o contra-ataque. Tá no mano a mano. E o Kleber Machado já me entregou, né? Gol. Gol do Atlético Goianiense. Empataram a partida. Pitbull vem arrancando. Recupera essa bola. Já dá o tapa. Aparece. Eu tô pedindo a bola. Ela não vem. Mas veio na sequência. Já estamos com oito de acréscimo. Pitbull encara. Eu quis a falta. E não teve. Segue o lance. Vai, meu filho. Vai pra bola. Quase que ele larga. Quase que o maluco pega. Vamos, Pitbull de novo. Enfeitou. Limpou. Quem é que aparece e toma a bola? O tapa é bom. Penalti. Penalti. Penalidade máxima. Não. 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 Ele tava impedido, cara. Vou te adiantando que esse empate ainda nos mantém na liderança. Apesar da vitória do Havaí. Mas agora tá tudo embolado. 46, 45, 44 pro esporte. E o Ceará é o quarto que tá subindo. Sampaio tá no embalo. Tá tentando. Mas a distância ainda é de seis pontos. Subimos então pra 74 de over. São 23 partidas. 11 gols e 8 assistências. Participação em praticamente todo jogo. A gente participa de um gol. Dando assistência ou fazendo gol. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio a gente dá sequência à série B. Já indo pra reta final. Tamo juntasso. Continuem batendo os mil likes pra garantir vídeo todo santo dia. E tá muito maneiro de gravar. Tô achando demais, cara. Sinceramente. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.